Timo Werner não decepciona, mas a nossa zaga sim e a torcida já perdeu a paciência. Hoje nós temos a última rodada antes da abertura da janela de transferências e teremos o início das contratações de inverno. Então se prepare para um vídeo que pode modificar muita coisa do nosso clube e um vídeo que pode ter grandes novidades chegando. Seja bem-vindo a mais um episódio do Modo Carreira. E aí, boleiro, beleza? Canal dos Boleiros na área, eu sou o Zé, eu seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para mais um episódio do nosso Modo Carreira no FIFA 20, comandando o RB Leipzig da Alemanha. E vamos que vamos chegando aqui para mais um jogo decisivo aqui de campeonato, né, cara? Mas só que vocês estão ligados que hoje aquela badzinha marota bateu, né? El Mago Prior saiu, mas El Mago Timo Werner continua aqui a todo vapor. Nós temos atualmente o artilheiro do campeonato alemão, galera. Vem aí com 14 gols em 15 jogos, seguido do Benzema e do Regorst. Então, cara, vamos que vamos, porque a gente vai ter a última rodada antes dessa gênera de transferências contra a equipe do Hoffenheim agora. E aí, cara, eu tinha falado para vocês no vídeo passado que nós estávamos em busca de um lateral direito, de um jogador ali para ajeitar a nossa defesa, para compor e tal. Mas eu notei que vocês estão absolutamente indignados nos comentários com a nossa zaga, bicho. Eu vi que vocês pediram de qualquer forma que eu tentasse dar um jeito de contratar um zagueiro melhor, que eu tinha que dar uma reforçada na nossa zaga, nos zagueiros mesmo, não só na lateral. Então, o seguinte vai ser esse. Eu vou deixar essa negociação de lateral, por enquanto, de lado. Nós vamos focar em uma negociação de um zagueiro. Eu já enviei vários pedidos de olheiro para observar alguns nomes que vocês deixaram nos comentários. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E a gente vai para esse jogo primeiro. Depois eu vou esperar chegar esses relatórios para a gente começar a mandar essas propostas. Porque é o seguinte, nós temos aqui 87 milhões. Só que vocês pediram para eu trazer um zagueiro top de linha, certo? Então, a gente vai, primeiramente, colocar um dos nossos zagueiros aqui na lista de transferência para fazer um caixa. Vamos contratar um zagueiro depois. E aí, o que sobrar, a gente vai contratar esse lateral. Porque aí vai depender de quanto a gente vai ter de dinheiro ainda disponível, beleza? O zagueiro que eu vou botar para a venda vai ser o Mukele, certo? Um cara que eu gosto muito, mas realmente perdeu um pouco de espaço. E como a gente tem a necessidade de ter um zagueiro mais top aqui do que esses três, eu acho que um dos quatro vai ter que rodar, né? Então, eu vou botar o Mukele, que é o mais fraco aqui. E vamos lá, vou botar ele na lista. Vamos primeiro para esse jogo contra o Hoffenheim. Aí, depois, a gente vai definir aí direitinho como é que vai ser. O Mukele, inclusive, veio me agradecer, ó. Fico feliz com a decisão de me vender, pois eu não tinha tanto interesse de jogar aqui. Acho que a mudança vai ser melhor para todos. Eu vou dizer que... Já vai estar com a sacanagem, né? Vou dizer que concordamos, Mukele. Fico feliz que concordamos nesse assunto. Também acho que você será mais feliz em outro clube. É isso aí. Então, vamos lá. Já que nós não teremos mais jogo, pelo menos por enquanto, então, vamos com o time titular mesmo. Estando um pouquinho cansados, eu vou botar todo mundo em campo, com exceção aqui de um dos zagueiros, né? Vou botar o Conaté, que acabou ganhando a vaga. Renan Lodge também, aqui no lugar do Gaia, vai ser titular hoje, beleza? O resto vai ser o time titular. Vamos com tudo. Muito bem, pessoal. Neva na Alemanha, hein? Vamos aqui para mais um jogo no Preserio Arena. No estádio do Hoffenheim. Debaixo de muita neve, né? Debaixo de muita neve. Vamos ver se a gente consegue botar o nosso futebol em prática mesmo, com o campo não nas condições ideais, né, cara? Vamos nessa. Por isso o árbitro, saída de bola deles. Lembrando que a gente está na quinta colocação, mas estamos brigando pela liderança. Tem cinco times brigando pela liderança. Então, vamos tentar vencer aqui para se manter na parte de cima. Valendo. Para ver os caras chegando, tira daí. Tira daí, né, cara? Não dá o toque para eles, não. Meu Deus do céu, velho. Pegou o Donnarumma. Já começamos o drama. Minha bola aérea. Olha o desvio. Ai, meu Deus. Tira essa bola, mano. Voltou para eles. Ai, ai, ai. Caramba, bicho. Minha nossa senhora. Que drama. Que drama nesse começo de jogo. E, ó, nós não conseguimos jogar, mano. Lá vem eles de novo, ó. Tocaram. Saíram na cara. Llegou nos caras, né, mano? Está difícil, está difícil. O jogo hoje não está nada fácil. Nós não estamos conseguindo fazer nada. O jogo é só apanhar aqui. Até agora é uma verdadeira aula de como não se jogar futebol. E está difícil as coisas para o nosso lado. Os caras estão amassando a gente. Boa. Girou. Grande bola. Vai, Olmo. Não, mano. Bota para o gol, cara. Meu Deus do céu, velho. Vai para fora. Grande chance aí. Que bola, hein, mano? Agora eu quero ver. Vamos lá, Olmo. Eu acredito. Agora a coisa ficou feia, velho. 2x0 para o Ropenhain. Um buraco ali na nossa zaga. Os caras conseguem chegar na cara do gol, ó. Os dois zagueiros estavam dormindo, mano. Realmente nós estamos com alguns probleminhas aí. Vamos ficar focados que dá para ir buscar. Mas a gente vai ter que ter muita atenção agora nesse jogo se a gente quiser ir buscar essa virada, cara. Vamos ficar focados que dá para ir buscar. Eles vão chegando. Meu Deus do céu, cara. Que que é isso, bicho? Coloca completamente na roda a nossa zaga. O time deles, mano. Impressionante. O Ropenhain engola e o Leipzig por enquanto. Olha a defesa da gente, cara. Ninguém consegue acompanhar ninguém. Toda hora aparecendo o cara sozinho, bicho. Cara, o primeiro tempo desastroso da gente, hein, velho? Eu não imaginei que a gente fosse capaz de fazer um jogo tão lixo desse jeito até agora. Lamentável, hein, mano? Lamentável. A gente vai ter que fazer chover no segundo tempo se a gente quiser ir alguma coisa aqui. Se quiser sonhar com o empate. Mas o time deles está engolindo a gente por enquanto. Eu já vou fazer duas mudanças, pessoal. Por isso, Sinti e Nkunku entram aí. Vamos tentar dar um gás novo no time. Jogadores ofensivos também. Lá para a gente tentar buscar, né, velho? Eu acho que dá, mas... Sei não. Na verdade, já estou começando a duvidar. Vamos ver agora. Bola na frente para o Almo. Está cansado, mas botou na frente. Vai sair. Meu Deus do céu, velho. Eu não acredito nisso, não, cara. Pela madrugada. Virou impossível fazer um gol aqui, mano. Impossível. Vem para Campo Mount. Eu já estou me desesperando aqui, cara. Que desgraça hoje, hein. Vamos lá. Vem o cruzamento. Como goleiro. Todas as palavras que eu posso falar agora, eu vou falar aquilo que é mais inteligente. Vou ficar calado, né? Vou ficar calado porque... Não tem nem o que falar, cara. Segundo tempo, a gente melhorou, cara. A gente melhorou, só que... Não sei, velho. Os caras estão travados para fazer um gol, mano. Não consegue, não consegue. Aqui a entrevista, cara. O Pamecano não rendeu o esperado. Ninguém rendeu, né, mano? Ninguém rendeu. Ninguém tem vaga garantida. Eu vou mandar aqui. Fique com raiva. Fique puto. Vai ficar puto mesmo, mano. Vai ficar puto mesmo. Resultado decepcionante hoje. Que deu errado na sua... Tudo. Cadê? Tem opção? Não tem, né? Há muito que melhorar. Eu estou puto, velho. Pelo amor de Deus. O time está fazendo um papelão nos últimos jogos, cara. Lamentável. Principalmente essa parte defensiva mesmo. Como você avalia a derrota? Vamos aprender aqui. Vou dar pelo menos uma moral há uma hora, né, velho? Temos que vencer tudo. Fazer de dupla vencer as próximas partidas. Hoje cometemos erros, mas eles vão aprender. Espero que aprenda, né? Porque pior do que tá aí... Tá difícil de ficar, bicho. E a gente vai terminando aí esse período pré-janeiro de transferência da pior maneira possível. A gente deixa aí o líder Dortmund abrir pra gente 10 pontos, cara. 10 pontos o Dortmund abriu na liderança. 46. Nós estamos com 36. Se a gente quiser buscar esse título de novo, cara, a gente vai ter que se desdobrar no segundo turno, hein? A coisa tá feia. E o próximo jogo da gente é contra o Bayern fora de casa, né? Que beleza. Tem treino. B, B, C, A, C. Quando até veio me agradecer por eu ter colocado ele aqui, eu já tô quase me arrependendo. Eu vou dizer que eu espero mais dele. Realmente eu espero mesmo, cara. Vamos ver. Tá difícil, hein, cara, de defender, mano. Tá difícil defender. Então agora o seguinte é esse, galera. Vamos esperar aqui se chega alguma proposta. E também vamos esperar os relatórios que a gente pediu dos jogadores lá que estão sendo observados, beleza? Essa negociação com o Hakimi aqui, por enquanto eu vou deixar ela em stand-back. E a gente vai ter que cancelar, né? Porque nós vamos focar na defesa primeiro. E olha, recebemos a primeira oferta, hein? Mukele recebeu uma proposta. É uma oferta de 26 milhões. Vamos negociar aqui com o Mônaco porque é um cara que eu pretendo vender, né? Se a gente vender ele, a gente consegue trazer essas duas posições, né? O lateral e o zagueiro. Vamos conversar então com o Mônaco porque ações precisam ser tomadas, né, cara? Que coisa tá feia. Vamos lá. 26 e 400. Eu confesso pra vocês que é um preço bom. Mas eu vou pedir um pouco mais. Só que eu tô com medo de pedir muito, né, véi? 29 eu vou pedir. 29 milhões no Mukele eu acho que é um preço ótimo pra gente. O preço parece normal que eu queira, mas estamos dispostos a oferecer. Então tá aí. Negócio fechado com o Mônaco. 29 milhões de euros é o que foi oferecido pelo Mukele. Beleza. Então já tem um aí encaminhado. Cara, temos uma oferta de empréstimo pelo Bogle. Cara, vou recusar por enquanto. Eu até aceito emprestar o Bogle, mas tem que ser pra um time menos bom, cara. Porque as ofertas que estão vindo é de Atlético, de Tottenham, de Napoli. E eu sei que ele não vai ser titular desses times aí. Ó, chegou uma proposta do Wolverhampton. Agora sim, eu acho que é uma boa. Vou aceitar aqui esse empréstimo pro Oves por um ano aqui. Enquanto isso, nós temos os relatórios finais de uma galera aqui. São laterais, beleza? Temos o Atal que vocês indicaram. Só que o Atal ele não tá mais de lateral, né, bicho? Tá de ponta. Então no momento nem vale a pena. Mas tem do Bustos. Henriquez também. Emerson. Tem uns nomes aqui já observados. Vocês indicaram também o Fati. Mas vamos esperar, porque tem mais gente vindo aí. Enquanto isso, tem treino. Temos um CABAB. É, foi bom treino aí. O que tá próximo de evoluir é o Upamecano, né, cara? O Sheib também tá próximo ali, tá chegando. É, pessoal. E agora nós temos aqui a confirmação da venda do Mukele, beleza? O nosso quarto zagueiro aí. Ele foi para o Mônaco. E a gente vai embolsando 29 milhões. A gente tem um jogador agora precisando ser reposto. Mas, como eu disse, a gente vai trazer, a pedido de vocês, um jogador pro time titular, certo? Então, não vou trazer um reserva pra zaga, não. Vou trazer um titular. Então a gente vai atrás de nomes de peso aí pro time. Deixa eu só esperar chegar o restante dos relatórios aí. Chegaram os relatórios dos olheiros da base também. Vamos dar uma olhadinha aqui. O olheiro belga. Por enquanto, vou manter sendo observados esses três, beleza, pessoal? Ainda não tem nenhum que me convença ainda 100% pra trazer. Mas os três aqui parecem os melhores da Bélgica. E agora o olheiro argentino. Vamos ver se tem alguma novidade. É, mesma coisa também, né? Tem uns três carinha aqui. Esse daqui que parece ser até mais promissor. Vou deixar ele já observado de perto. Mais um mês e eu acho que já dá pra trazer esse cara aqui. Parece que ele é bom, hein, cara? Tem um potencial bacana, o Hurtado. Mas alguns relatórios chegaram. Chegaram os últimos relatórios, na verdade. Então tá todo mundo observado. O seguinte é esse, então. Vamos começar, né, velho? A gente tá com 103 milhões de euros em caixa. Eu quero gastar... Eu queria gastar, né, cara? No máximo, estourando uns 60, 70 milhões pra sobrar uma grana pra trazer o lateral. E ainda sobrar alguma coisa mais pra frente. Não sei se nós vamos ter condições disso. Hoje a gente vai dar uma olhada aqui nas principais opções que nós temos pro time, beleza? E aí eu quero já deixar engatilhado algumas negociações. Só que com zagueiro titular, quando eu falo isso, tem que ser um zagueiro titular, tá ligado? Aquele monstro. Temos alguns nomes aqui, só que a galera é cara, bicho. É aquela facada nos peitos. Vamos ver se dá certo. A gente tem aqui, pra começar, minha gente, o que vocês pediram muito, absurdamente muito aí nos comentários. Matiz Delic. A gente tá jogando na equipe da Juventus. Tem um valor avaliado ali em 55 milhões. Mas com certeza não vai ser só isso, né? Mas vamos ver. Vamos conversar com o Delic. Aliás, vamos conversar com a Juventus primeiro, né? E ver se a gente consegue um preço e um bacana por ele, velho. De repente, né? A gente tá com um dia bom, com bom humor. E a gente consegue. Vamos propor, então, aqui a taxa. Eu vou começar sempre negociando no valor de mercado dele. Pra gente começar a ver quanto eles vão pedir de cara, né? 55 milhões. Pediram 79 com uma cláusula. Deixa eu remover essa cláusula aqui. E dar uma abaixada desse valor. Vamos pra 65,500. Tô dando 10 milhões a mais aí que o valor. Fecharam nos 83. Confesso que não é nenhum, assim, fora do normal. Certo, galera? Mas também não tá barato, não. 71. Se fosse desse preço, seria excelente. Esse aí, então. 80. Vamos precisar de um tempo. Vamos considerar sua proposta. E teremos uma resposta em breve. Beleza. 76 milhões. É caro, mas não é. Mais ou menos. É mais ou menos. Dá pra ir. Dá pra ir. Vamos ver os outros aqui. Laporte. Vocês também pediram bastante. Não pode, né? Acabou de se transferir pro Bayern. Então esse daqui já tá fora de questão. Screen A. Outro muito bom. Tem uma multa de 92. Eu vou tentar começar negociando com o clube. Mas esse daqui não vai ser nada fácil que eu sei, hein, bicho. Vai ser difícil. Vamos lá. Conversar, então, com a Internacional. 64.500. Vamos ver. Começar mandando mesmo 64.500, né? De repente ele tá brigado com o presidente. Teve um caso com alguém por... Acho que não tá brigado, não, hein? Pediram 100 milhões. Misericórdia, cara. Muito caro, hein? Muito caro. 75. Vamos ver. É. Abaixaram bastante o preço na real, né? 82. Vai ficar bem próximo até do preço do Elite, pelo visto. 80. Vou tentar fechar. Negócio fechado. Vamos finalizar a papelada. Fique à vontade pra discutir o contrato com o Screen A até a próxima. Então, beleza. Não ficou tão alto assim o valor dele, não, hein? Confesso que eu esperava até mais. 80 milhões. Tá bom. Vamos próximo. O Libali. Da... Do Napoli. O Libali só vale mais a pena se ele sair bem mais barato que o Screen A. Porque ele é mais velho, né? Mas se sair barato, comparado ao Screen A, pode ser que valha. Vamos lá. 65 milhões é o valor. Vou começar mandando exatamente esse preço. De 65. Já é caro esse valor de mercado dele, né? Eu já achei bem alto. Vamos ver. Eles pediram mais do que o Screen A até. 603, né? Vamos tentar a mesma estratégia aqui. 72. Eu vou botar. E vamos ver o que vai dizer. É. Os caras já estão até mais irredutíveis. Eles pediram os 103 e não abriram mão mais. Vamos. 79. Vai. Pra dizer que tá mais barato. Comprezado de um tempo também. Tá difícil de... E agora eu vou ousar, hein? Eu vou ousar. Vamos conversar com o nosso rival, cara. Nicolas Su. Vamos ver quanto é que o Bayern pediria. Pelo melhor zagueiro. Um dos melhores dele. Porque agora eles têm um Laporte também, né? Conversar com o representante deles aí. Seria uma contratação caseira, né? 56,500. O valor de mercado é um pouco mais baixo que os outros que a gente tá negociando aí. Talvez a gente consiga um preço melhor. 56,500. Vamos lá. Mandei. E aí? Vai liberar assim mesmo? Hum... Pediram menos, hein? Bem menos. 62. Vamos fechar dos 60, Bahia. Já tá... No precinho bacana. 60 milhões. Fechado. Acho que no custo-benefício, talvez o Suri seja o mais interessante, hein? Falar a verdade pra vocês. Não é tão alto o valor dele. E é um zagueiro muito bom. Se bem que... 80 milhões de screenar também não é nem um absurdo, né? 60 pra 80. Mas é um de overall só a diferença. Vamos ver. Vamos avançar e esperar a resposta desses dois aqui. Uma hora depois. E galera, eu tava dando uma pescadinha aqui. Eu tava suspeitando disso, velho. A gente já usou o screenar no Arsenal, cara. Então eu não vou contratar o screenar, certo? Fui dar uma pescada no vídeo aqui agora. No celular, cara. Porque eu tava achando que tinha algum zagueiro aí que eu já era conhecido o meu. E eu não gosto de repetir jogador. Então o screenar fora de questão. Vamos lá atrás de uma outra opção aí pra botar entre os quatro. Temos o Lenglet e temos o Marquinhos. Entre os dois eu prefiro o Lenglet, né? Mas vamos ver aqui. O valor da multa dele já é absurdo. 110. Vamos ver se a gente consegue negociar por um preço mais baixo aí. E aí depois a gente até pode falar com o Marquinhos. Tá aí então o Kik Sechen, técnico do Barça. Vamos conversar aí pra ver se a gente consegue abaixar esse valor dele. 64,500. Nossa, e foi esse valor aí eu até... Nem reclamo não, hein? Seria boa. Acho que não vai ser esse valor não, hein, cara? Só acho. Vamos lá. 70. Nem é muito caro, nem é muito barato. Seria um valor mediano aí. E aí? Pediram 84. Ah, mas tá muito caro, hein? Aí 75 e 200 eu vou oferecer. 84. Os caras cravaram nos 84, hein? Vamos tentar fechar então em 80 milhões fechados, lacrados pelo Lenglet. Proposta justa, beleza. Então chegamos a um acordo por 70, 80 milhões, né? Mesmo valor que tava no screen A, né? E na verdade são jogadores de qualidade praticamente igual, na verdade, né, cara? São o mesmo overall, a mesma idade. Eu vou no Marquinhos só pra ver por quanto o PSG venderia, galera. Mas se for acima desses 80 eu nem negocio não, porque aí tem jogador com qualidade melhor, certo? Vamos ver aqui então com o Paris Saint-Germain. Porque o Paris Saint-Germain geralmente ele é careiro, né? Mas em compensação quando eles querem vender, eles não fazem muita dificuldade. Então vamos torcer pra que eles queiram vender o Marquinhos. 63,500 o valor inicial. Vamos conversar aqui com o PSG. Ah, eu acho que eles não querem vender, né? Minha nossa, foi o que pediu mais dinheiro na contra-oferta, velho. Eu tô dizendo. Os caras são careiros pra caramba, bicho. 70 milhões. E aí? Eu já vi que... Eu já vi que aqui não vai rolar, né? Acho que não. 76, aí. Você já vai negociando com aquele desgosto, tá ligado? Vamos precisar de um tempo, beleza. Vamos esperar, só que aqui eu tenho certeza que ele vai responder dizendo que quer 279 milhões. Temos um jogador aqui voltando de empréstimo, né? Já tá disponível pro elenco. A galera tá dizendo que já tá ansiosa pra negociar. E temos as respostas aqui. Tô falando, mano. Marquinhos, 96 milhões. No Marquinhos eu vou desistir, cara. Recusar aqui. Não vou nem me espernear, não. Porque não adianta, não, cara. Muito caro. E temos as respostas aqui dos outros. Quem é que tava esperando a resposta também? Era o Colibali, né? Colibali fica nos 79. Vou ter que tirar um daqui, hein? Então, galera, vai ficar entre esses quatro, beleza? Temos o Delete 86 de overall, 21 anos, 76 milhões. Colibali, o melhor de todos, 90. Mas é mais velho também, 29 por 79. Sully, 87 com 25 anos, 60. E Lenglet, 88 com 25 anos, 80 milhões. E aí, quem é que vai decidir? Você aí. Então, me segue no Instagram, arroba o ZLCDB, que eu vou fazer uma votação lá com os quatro. Vou botar os status deles. E vocês escolhem qual será o novo zagueiro da gente. Lembrando que sempre pensem nas duas coisas. É pra ser titular, beleza? Agora, então, não sei. Dependendo do pensamento de vocês, talvez seja interessante trazer logo o melhor de uma vez. O Colibali, que a gente quer ganhar a Champions nessa temporada. Então, a gente precisa de um cara pra agora. Ou se vocês acharem que o Delete tem potencial pra evoluir ainda nessa temporada, vocês podem preferir o Delete também. E lembrando que quanto mais barato, mais sobra dinheiro pra gente trazer em outras posições. Então, vocês é que sabem. Vocês acham que a gente precisa extremamente de um zagueiro? Então, o contrato é logo melhor ou mais caro? Ou o que vocês acham que seria o mais ideal agora? Acho que a gente precisa de outra posição, mais até. Contrato mais barato e aí sobra dinheiro. Então, vai ficar a cargo de vocês. Lembrando que vão estar passando algumas séries em cards aí na tela pra você acompanhar os outros episódios aqui do Modo Carreira. E também outras séries que eu indico pra você. E lembrando também pra você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar. E também me seguir nas outras redes sociais e na Twitch, que lá rolam as lives que vão voltar, beleza? No próximo episódio, a gente vai decidir quem será o nosso novo zagueiro. E vamos já em busca também de um novo lateral, né? Com o dinheiro que sobrar. Um abraço, galera. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Volta lá. Tamo junto. Valeu. E fui!